Nesta sala vermelha daremos início ao painel gestão do conhecimento e inovação aberta. Eu quero convidar inicialmente para vir ao palco a senhora Márcia Regina Barbosa Aires. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Márcia Regina Barbosa Aires. Ela que é coordenadora do programa de gestão do conhecimento da diretoria metropolitana da Sabesp, que nos falará sobre o projeto Gestão do Conhecimento da Sabesp. Vamos também convidar para que venha ao palco, para compor essa dupla de palestrantes, o senhor Roberto Aguni. O senhor Roberto Aguni é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Trabalha há 38 anos no governo do Estado de São Paulo. Atualmente é coordenador da Unidade de Inovação da Subsecretaria de Parcerias e Inovação da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo. E para moderar essa nossa palestra, eu quero convidar para vir ao palco Kelly Lopes Leme. Vamos recebê-la também com uma salva de palmas. A moderadora, que é formada em Direito e Servidora Pública Estadual desde 2004. Atualmente está na direção do Grupo Técnico 3, na Unidade Central de Recursos Humanos. Desta forma, então, dando início a essa nossa palestra, esse painel Gestão do Conhecimento e Inovação Aberta, eu passo a palavra à nossa moderadora, Kelly Lopes Leme. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite de participar desse congresso e também agradecer a presença de todos aqui. Bom, como sugere o tema do congresso, a ideia é construir novas práticas, pessoas e criatividade. Nesse contexto, o nosso painel fala de gestão de conhecimento e inovação aberta. Sabemos que temos que superar a necessidade de adequação, construir alternativas e lidar com os desafios. Esse é o momento de inovar e é por isso que a gente precisa saber o que tem de práticas novas, conhecer o que tem sido feito e o que a gente pode fazer para melhorar a gestão de pessoas. Para falar um pouco sobre o assunto, a Márcia traz o programa de desenvolvimento com foco na retenção de conhecimento e o Roberto nos trouxe a inovação na melhoria da prestação dos serviços. Eu só queria destacar que as questões podem ser enviadas por papelzinho, podem ser preenchidas e entregues para a gente poder responder no final, mas que é interessante deixar o e-mail. Caso não dê para responder aqui, a gente pode passar depois para vocês. Ok? Obrigada. Passo a palavra primeiro para o Roberto. Bom, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui no Congresso de Recursos Humanos, promovido pela UCRH, a quem a gente agradece o convite para estar mais ou mais esse ano aqui, conversando com vocês, compartilhando com vocês um pouco do que os projetos que a gente está desenvolvendo nessa área de inovação, inovação aberta. Eu vou falar um pouco sobre o projeto recente que nós lançamos de inovação aberta, a primeira ação concreta de inovação aberta do governo, que é o PITGOF. Mas antes, vou um pouco contextualizar esse projeto, relembrando com vocês alguns conceitos. Aí eu sempre gosto de começar a apresentação com essa frase, que a lâmpada não é a evolução da vela. Todos conhecem um pouco a história do Thomas Edison, sabem dos esforços, ele fez mais de mil invenções, foi um dos grandes cientistas que mudou esse mundo através das suas invenções, que é um pouco o que está acontecendo hoje. A gente vive num mundo onde as inovações estão acontecendo todos os dias e mudando as nossas vidas de forma constante, permanente. A cada dia a gente tem uma nova inovação. É nesse mundo que o governo precisa entrar. E de que inovação nós estamos falando dentro de governo? Em 2003, os países da OCDE fizeram uma revisão do conceito de inovação. A gente sempre entende aqui inovação como inovação tecnológica, produzidas em laboratórios, por cientistas, etc. Em 2003, esse manual aqui, que é fruto desse congresso que teve em Oslo, chamado Manual de Oslo, que vocês podem baixar no nosso portal de inovação, reconceituou a questão de inovação, criando inovação organizacional, que é a utilização de novos métodos organizacionais nas práticas dos negócios, na organização do local do trabalho e nas relações externas. Ou seja, inovar é mudar aquilo que você está fazendo. Esse manual destaca a importância da inovação organizacional para o setor público, principalmente para nós que estamos, o dia a dia, praticando, cada um de nós tem um processo de trabalho. A inovação aí é rever esse processo, certamente usando as tecnologias que têm a nossa disposição, mas é rever esse processo, questionar esse processo. Por isso que a inovação organizacional está nas nossas mãos. A gente pode mudar o que está aí, como a gente vai mostrar para vocês. E que tipos de inovação tem? A incremental, que são aquelas que vão sendo melhorias, que vão sendo introduzidas num produto, num processo, num serviço, ou disruptivas, que mudam as regras do jogo. A gente vive num mundo onde as inovações disruptivas estão acontecendo a cada dia. De repente surge uma inovação que vai mudar a nossa vida, o nosso cotidiano. E onde se dá a inovação? Conceitualmente fechada, que dá dentro das organizações, dentro do nosso ambiente de trabalho. E inovação aberta, que é aproveitamento de ideias e soluções provenientes da inteligência e do conhecimento coletivo fora da nossa organização. De uns tempos para cá, a gente tem visto que qualquer organização hoje, ela sabe que o conhecimento, está certo? Ela vai buscar onde está o conhecimento, aonde estão as boas ideias. Portanto, ela está se abrindo para conhecer, para identificar essas novas soluções e implantá-la no seu ambiente de negócio. E não é diferente com o governo. Como é que o governo, como é que nós, no governo de São Paulo, como é que nossa secretaria está atuando nisso? Vocês sabem que em janeiro desse ano foi criada a secretaria de governo. E nessa secretaria de governo, existe uma subsecretaria chamada subsecretaria de parcerias e inovação. E dentro dessa subsecretaria de parceria e inovação, é que existe uma unidade de inovação. A gente está há mais de 10 anos trabalhando aí nessa questão de gestão do conhecimento e inovação. E, finalmente, a gente conseguiu demonstrar a importância de se ter uma estrutura voltada para a inovação, para estimular a inovação, quer seja a inovação fechada, que é utilizar aquele conceito de inovação organizacional que eu disse para vocês. Novos métodos, padrões, arranjos organizacionais, foco no cidadão, redesign dos serviços. Essa é a inovação dentro do governo que a gente tem estimulado e que a gente está tentando promover junto com os órgãos. Então, ao mesmo tempo, está certa inovação aberta. E com um princípio básico que orienta essas ações, a gente tem um conceito de governo único para um cidadão único. São Paulo tem 43 milhões de habitantes. É perfeitamente possível. Nós temos tecnologia para tratar cada cidadão de forma individual. Você se relacionar com cada cidadão. Não acredito? Olha o que acontece no Facebook e essas outras plataformas. Eles colocam juntos, não um milhão, dois milhões, 500, 600 milhões de pessoas. Governo como plataforma. Desde 2011, a ONU tem insistido, lançou um documento chamado Governo do Futuro, onde ela alerta os governos de que nenhum governo vai resolver seus problemas mais sozinhos. O governo precisa trabalhar em conjunto com a sociedade. O governo precisa se abrir, abrir seus dados, abrir suas informações, trabalhar como se fosse uma plataforma para que ele possa, a sociedade possa desenvolver novos serviços, possa desenvolver negócios e melhorar a vida do cidadão. Basta vocês pegarem o seu celular e entre aí no Android Market. Provavelmente muitos de vocês já baixaram aplicativos sobre mobilidade urbana, por exemplo, usando os dados do metrô, da CPTM, etc. Eu estou num lugar, quero saber como é que eu vou em tal outro lugar. Use esses aplicativos, ônibus, vivo, etc. Tem mais de 80 aplicativos no Android Market usando dados do metrô. É isso, é ser um governo como plataforma. Disponibilizar informações para, junto com a sociedade, achar soluções que melhorem a vida do cidadão. E governo hiperlocal. Não dá mais para falar em políticas públicas de forma massiva. Eu não falo de uma rede de 4 mil escolas. Eu falo de cada escola que compõe essa rede. Eu tenho como me relacionar com cada escola. Eu não falo de hospitais de forma geral. Eu não falo de pacientes de forma geral. Eu falo daquele cidadão. E eu tenho como me relacionar com aquele cidadão. O Estado tem todas as informações do cidadão. Por que não organizar melhor essas informações e criar um canal de relacionamento com o cidadão, etc. E do outro lado, se de um lado a gente está trabalhando internamente no governo para melhorar usando o conceito de inovação organizacional, a inovação aberta. Lá fora existe um mundo de inovação. Um mundo fervilhando de inovação. Está certo? Economia criativa. A cada hora a gente vê um novo negócio acontecendo aí. Crowdsourcing cognitivo. Existem milhões de pessoas dispostas a trabalhar, dispostas a colaborar. Um dado importante. Essa nova geração, que a gente fala nova geração, pegue os dados do SEAD sobre demografia. Em 2015, 62% da população do Estado de São Paulo tem menos de 34 anos. Menos de 34 anos. Significa que essas pessoas tiveram no seu processo educacional uma coisa chamada internet, que mudou a vida de todos nós. É uma outra geração que está aí. É uma nova geração, com novos valores, novos conhecimentos, novas formas de prestar serviço, novas demandas. E tem no DNA, colaboração. Precisa de ajuda esse pessoal, quando tem algum problema, entra na sua rede, pergunta, recebe ajuda, muitas vezes de pessoas que nem conhece. É assim que essa sociedade funciona. É assim que nós, governos, temos que caminhar também. Solução cidadã. Negócios sociais. Startups. Estão fervilhando aí fora. E o governo? Onde está em relação a tudo isso? O cenário que hoje nós temos é esse daí. Quer dizer, as novas tecnologias que aparecem a cada dia. Os smartphones, banda larga, 3D, inteligência artificial, computação e nuvem. Tudo isso tem criado um ambiente propício à inovação. Há novos modelos de negócio que surgem em qualquer lugar deste planeta e que muda a nossa vida. Querem alguns exemplos? Veja o que está acontecendo com o Uber. Ele nasceu aonde, o Uber? Nasceu em São Francisco. Aonde ele está hoje? 300 cidades nesse planeta. Faturando 300 milhões de dólares por semana. E valendo 45 bilhões de reais. Ou seja, atualmente ele tem um valor de mercado maior do que a Petrobras. Então, esse mundo, esse ecossistema de inovação, onde é que está o governo aí? Olhem aonde está o governo aí. Para onde a gente quer ir? Querem marcar a presença. O governo precisa estar presente aí. Precisa ter um destaque nesse novo cenário que está aí fora, que está fervilhando e que está mudando a nossa vida. Todo dia vocês verem isso. Não faz muito tempo aparecer um tal de WhatsApp. Quem não usa hoje? Você vive com isso? Essas inovações estão acontecendo. Como é que o governo pode se apropriar disso? O que o governo vai ter que demandar desse ecossistema de inovação? Ideias, soluções, parcerias, conhecimento, know-how. Como é que está sendo usado isso? Como é que eu posso aplicar? Como é que ele pode se inserir aí, adotando produtos inovadores gerados nesse ecossistema, encomendando aplicativos para dispositivos móveis, que é onde a cidadão está hoje. Querendo ou não, é lá que ele está. Ele vive o tempo inteiro lá. Encomendando para TV digitais, ampliando as modalidades de parceria existente. Nós estamos presos a um modelo do século passado. Toda a nossa legislação é do século passado para uma sociedade que já foi embora, que é a sociedade industrial. E quais os resultados que a gente vai ter? Certamente redução de custo, fundamentalmente melhoria na qualidade do serviço, utilização de novas formas de conhecimento externas ao governo. Vamos aproveitar a inteligência que está lá fora e trazer para o governo e aprender com isso. E sem dúvida a gente vai estar abrindo a janela do governo para o futuro. Entrar nesse futuro de corpo e alma. E que o governo pode oferecer a esse ecossistema? O que nós temos de maior quantidade, que são os problemas, as nossas deficiências. A gente tem visto as manifestações que ocorrem cotidianamente nas ruas. O povo demonstra, não está satisfeito com o governo estar prestando. Ele quer outros serviços, quer nova forma de representação, quer outra maneira da atuação do governo. Portanto, a gente tem o que demandar. Dados abertos. O governo tem uma infinidade de informações. Ele pode abrir esses dados, como eu citei, do metrô, que é abrir o dado de funcionamento do metrô. E isso pode gerar aplicativos que melhorem a vida do cidadão. Capacitação em governo. Eles precisam entender o que a gente faz também. A maioria não entende o que o governo faz. E aprender com esse know-how que está circulando aí. Como se inserir? Estabelecendo uma progração continuada de eventos que despertem o interesse das startups, dessas inteligências que estão aí, para o ambiente governamental. Nós somos um ambiente de negócios. Olha a educação. 30% do nosso orçamento é gasto com educação. 12% é gasto com saúde. Isso é no Brasil inteiro. Isso é um modelo, é um ambiente de negócios que o governo precisa começar a entender e se abrir. Estabelecer um programa com permanente capacitação, explicando o que é governo e o que oportunidades ele oferece. E que resultado a gente pode ter. Abertura de novas opções de negócios para startups, ou seja, abrir o nosso mercado para ele. Não através da 866, através do pregão. Isso tudo foi montado por uma sociedade que não está mais aí. Precisa ser revisto. A atração de startups para o estado de São Paulo. São Paulo é onde tem mais startups. Nós temos as melhores universidades desse país. Portanto, vamos trazer esse conhecimento, esse ambiente para cá. Criação de políticas públicas centradas em inovação. Todas as nossas políticas públicas têm que estar centradas em inovação. Portanto, é preciso agir. É preciso criar um ambiente de inovação aberta. Está certo? Onde problemas e soluções sejam conhecidas e possa se criar uma nova lógica de relacionamento. Não sei como eu vou... Como é que eu contrataria o Google? Alguém paga alguma coisa para usar o Google? Mas é uma das maiores empresas que tem a maior receita do mundo. De onde vem o dinheiro dela? Publicidade. É outro modelo de negócio. Como é que nós vamos entender esses modelos de negócio se a gente não for atrás? Se a gente não se abrir para esse conhecimento? Portanto, o Estado de São Paulo lançou, recentemente, o PIT Gov SP. PIT vem da palavra em inglês, americano. PIT é lançamento no beisebol. E aí está se usado o PIT, que é uma apresentação. Eu vou e me apresento o meu negócio para um grupo de investidores, de interessados no meu negócio. Daí vem a palavra PIT. E é o primeiro ambiente, primeiro teste efetivo do governo em inovação aberta. Como é que a gente montou isso? A gente se reuniu aqui com a Secretaria de Educação, de Saúde, com o pessoal do Poupa Tempo, com o pessoal do Fundo Social de Solidariedade, com o pessoal do Acesso a São Paulo, com o pessoal da Paula Sousa. E juntos montamos 35 desafios, 35 problemas que a gente está pedindo ajuda para aquele ecossistema de inovação. No caso de educação, só para citar alguns desafios. Você sabe que em média um professor leva 12 minutos para fazer a chamada de aula. 12 minutos. Será que não tem um aplicativo que eu possa reduzir isso? Ele só tem 50 minutos de aula. Outro desafio da saúde. O médico, vocês têm visto, atende o paciente rapidinho, porque tem uma fila enorme. Ele não tem tempo de digitar o que aconteceu lá. Não existe uma plataforma que ele pode falar com o médico e isso fique registrado. Eu crio um histórico daquele paciente. Quando ele for em outro médico, eu não preciso contar toda a minha história de novo. Ele pode acessar esse. Enfim, uma série de questões foram levantadas aí. Esses trincos desafios. A gente pediu uma parceria com essa ABS Startup, que é uma entidade que congrega startups no Brasil. Mais de 3.500 startups, são empresas nascentes, que estão cadastradas aí. E juntos, a gente lançou o PitGov, que mais ou menos o esquema é esse. No dia 18, e se encerrou, a gente lançou no portal da Secretaria do Governo, tinha lá os 35 desafios, um edital de chamamento, um formulário para a startup se inscrever. Nós estamos procurando soluções. Por isso, essa startup não é ideia, não é projeto. Ela tem que ter um protótipo já testado. Ela tem que ter um CNPJ, porque nós vamos nos relacionar com essa empresa nascente. Nós tivemos agora, nós encerramos o dia 18, 231 soluções respondendo aqueles 35 desafios. Qual é a ideia agora? Tem comissões formadas por representantes de todos aqueles órgãos, estão analisando essas soluções. E a ideia é que no dia 4 de novembro, a gente identifique 231, pelo menos umas 15 soluções, 5 em cada área, para o chamado Pit. E o que vai ser esse Pit? Nós vamos, no dia 17 de novembro, lá no Palácio Bandeirantes, essas 15 soluções que foram identificadas vão se apresentar. Se apresentar para quem? Vão se apresentar para o secretário, para o governo, o secretário vai estar lá, da pasta de quem fez o desafio, sua estrutura, aceleradoras que são entidades aí que estão interessadas em aplicar seu capital naquela solução, porque sabe que ela tem escala, sabe que ela vai gerar um bom negócio, investidores, tem muita gente com dinheiro querendo aplicar, principalmente no estado de São Paulo, é o chamado capital de risco. Parceiros e público em geral, a gente está chamando instituições que atuam nessa área, Artemisa, Endeavor, Bentivy, várias fundações que atuam, a SBGC, que o André está aqui, presidente da SBGC conosco, enfim, instituições que atuam nessa área, que vão enxergar a possibilidade de um bom negócio e poderão aplicar, ajudar a crescer aquele negócio que vai melhorar o serviço público. Agora, não termina aí no pitch, o nosso problema é depois. A ideia é que dentre as 15 soluções que foram apresentadas, a gente escolhe algumas, de uma a 15, para ser testada em ambiente real de governo. Como é que nós vamos testá-las? Tem um decreto que saiu, que dá a base legal para esse projeto. Vamos fazer um convênio, por exemplo, entre a educação e essa startup, essa empresa. Um convênio para ser aplicado aquela solução no ambiente real. E qual o nosso ambiente real? Vai de uma escola a 5 mil escolas. Esse é o ambiente real. Nós temos 5 mil escolas, 4 milhões de alunos e 300 mil professores. Esse é o nosso ambiente real. Então, nós vamos pegar um, testar aí. Para testar, a gente vai formalizar um convênio, como eu disse. Nós vamos, anexo a esse convênio, vai ter um plano de trabalho. Nós temos que entender essa solução. Como é que eu vou trazer essa solução para dentro do governo? Como é que eu vou aplicar isso? E ela tem um modelo de negócio. Eu preciso entender esse modelo de negócio. Porque depois, se a solução for aprovada e a secretaria quiser usar aquela solução em todas as suas escolas, ela precisa ser escalável e precisa ter um modelo. Como é que eu contrato? Um novo convênio? Enfim, como é que eu faço isso? Então, nós temos que aprender com casos reais. E aí, com quem vai estar nos ajudando? Nós vamos ter aqui, junto com essa empresa, a gente vai usar o laboratório GovLab, que está lá na Fundap, que a gente montou lá no quarto andar da Alves Guimarães, trabalhar junto com a empresa, com mentores, pessoas que vão nos ajudar a discutir esse plano de trabalho, a ver a que condições ela pode ser implementada, entender o modelo de negócio dela, porque essas startups estão acostumadas a se relacionar com o setor privado. O modelo de negócio, o outro, o cara gostou, ele compra. Ele não tem 866, não tem nada. E, se eu vou fazer o teste, eu preciso criar os indicadores para avaliar esse teste. Para demonstrar se ele teve resultado ou não, se ele reduziu o custo, se ele melhorou o serviço público, se ele tem mais eficiência, etc. Para avaliar e identificar se é uma solução que vale a pena o governo adotar. E, se valer, entendido o modelo de negócio, a gente cria as condições para que ela possa ser incorporada. Ou seja, a gente está trazendo o conhecimento, a solução, a inovação, que era fora de governo para ser aplicado dentro de governo para atender aquelas nossos desafios. Os desafios, nós não estamos confessando que a gente não sabe resolver aquilo. O que nós estamos confessando é que nós temos problemas para resolver. A gente gostaria de ter uma educação melhor, uma saúde melhor, mas sem limitações. Por isso que a gente está pedindo ajuda para esse ecossistema de inovação. Esse daqui foi o anúncio que saiu esses dias, logo depois do encerramento. Onde o governo declara quem saiu vencedor do PIT. Certamente não foram só aquelas empresas. Quem saiu vencedor são os cidadãos de São Paulo. Porque, possivelmente, vão ter melhores serviços. Serviços mais eficientes que serão oferecidos pelo governo. Vamos aproveitar essa inteligência que está fora do governo. Essas soluções novas para ser incorporadas aqui dentro de governo. Muito obrigado. Acho que eu já fiz o meu tempo. Obrigada, Roberto. Boa tarde. Boa tarde. Melhorou. Alguém pode colocar para mim? Muito bem. Esse é o André Saito, presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Obrigada. Já nos ajudando. O André é um dos mestres, né? Onde eu comecei a aprender sobre gestão do conhecimento. E o Roberto também. Eu comecei em 2005. Então, é um orgulho estar aqui com esses mestres, né? Aqui compartilhando a nossa experiência. A Sabesp é uma empresa que é do Estado de São Paulo. Ela atende 364 municípios. 27 milhões de pessoas são atendidas pela Sabesp. E nós estamos estruturadas por unidade de negócio. Nós temos ações na Bolsa de Valores. A partir de 2004, essas ações foram colocadas no mercado, na Bovespa e também em Nova Iorque. Mas o governo continua com a maior parte das ações. Então, imagine o conflito, né? A cultura da Sabesp. Nós somos regidas pela lei e também temos que dar resultado. Então, não pode e tem que dar resultado. Então, é essa cultura que a gente está trabalhando. A Sabesp é estruturada por cinco diretorias. Nós estamos aqui na diretoria metropolitana, aqui em São Paulo. Eu fico com a Lúcia, Luciana, no centro de serviços compartilhado, ligado ao diretor. E aqui nós temos dez unidades. Unidades de negócio e superintendências. Essas cinco unidades são semelhantes. A distribuição de água. Aquele é a pessoa que vai até a sua casa, ali, com a ligação de água. Aquele que vê a sua conta d'água. A Cristiana e a Leia, elas pertencem à unidade Oeste. E desde 2005, 2001, melhor dizendo, essas unidades de negócio, nós começamos a participar do prêmio da Nacional da Qualidade, em saneamento. E também no Prêmio Nacional da Qualidade. E o modelo que nós utilizamos é o MEG. E lá tem um critério que estimula a gestão do conhecimento. Então, desde 2001, 2002, essas unidades de distribuição já vinham desenvolvendo atividades de gestão do conhecimento. Foi aí que nós fomos até a Fundap fazer o curso de gestão do conhecimento. Eu vim aqui da Unidade Norte, na época. Nós temos na diretoria quase 6.500 empregados. Isso significa 45% do efetivo Sabesp. Já fomos 7.000 e hoje estamos com quase 6.500. E qual o problema e o desafio que nós enfrentamos? Em 2001, 2011, no planejamento tático, foi definido, na perspectiva aprendizado e crescimento, uma ação, uma macro-ação, de aprimorar o modelo de gestão, esse modelo do MEG, e implementar a gestão do conhecimento, já que nós tínhamos práticas isoladas, e também trabalhar com os fornecedores, a força de trabalho de terceiros. E o desafio, na época, é que os empregados, como a Sabesp foi de 75 e começou em 73, os empregados têm muito tempo de casa, muito conhecimento e estão indo embora. Então, esse conhecimento está indo embora e o que começou a acontecer? Começou a ter prejuízo também nos serviços prestados para o cliente. E aí o grande desafio nosso era de, já que temos uma macro-ação, definiu um projeto que envolvesse toda a diretoria. Imagine aquela unidade de negócio ter que abrir mão da prática para adotar uma. Então, foi um dos problemas muito sérios e que a gente começou a desenvolver isso a partir de 2012. Definimos quatro eixos. Um eixo é o conhecimento relevante. O que é relevante para a diretoria? E é retido por meio de curso. É a postila, as slides. Nós temos padronização de serviços. Cada unidade dessa faz o serviço de um jeito e tem um procedimento diferente. Qual é o melhor? E aí foi definido, então, um eixo para padronizar os serviços operacionais. O outro é o campeonato de operadores. Aquele que faz a ligação de água na sua casa, cada unidade faz de um jeito. Então, nós fomos também fazer um campeonato para definir qual é o melhor, qual é o regulamento e qual é o melhor profissional. Então, é por meio de provas e habilidade que nós retemos. E a outra forma seria por meios de trabalhos. Retém. As pessoas são investidas para fazer curso. Como é que transforma esse conhecimento individual em conhecimento da organização? Então, nós estimulamos por meio, através de escrita de trabalhos. Todo esse material fica disponível numa intranet. E nessa intranet é acesso não só para os funcionários, colaboradores da nossa diretoria, para a companhia inteira. E terceiros também. Então, os terceirizados também podem ter acesso, desde que seja dentro da empresa, dentro do ambiente Sabesp. E temos um procedimento que a gente acabou definindo todo um padrão de trabalho para esses quatro eixos. Falando desse primeiro aqui, conhecimento relevante, ele é composto de nove etapas. E o grande desafio, qual é o conhecimento relevante? O que é importante para a diretoria? O que é que se perder esse conhecimento, o que vai causar? Então, nós utilizamos a primeira etapa, que era a identificação. Aplicamos o Vril. O Vril é uma metodologia de Barney e que ele é mensura através de uma planilha. Porque a Sabesp é uma empresa basicamente de engenharia. Então, foi ótimo trabalhar com números. E dá para você mensurar o valor, que é o do V. A raridade, se ele é raro, aquele conhecimento. A imitabilidade, se o concorrente pode imitar ou se nós estamos organizados ou não. Quando foi aplicado em 2011, 2012, nós identificamos 355 conhecimentos. E por onde começar? Passamos por um fórum dos superintendentes, aqueles dez que eu mostrei ali atrás, superintendentes. Por onde começar? Definiram 15. Como aplicamos por processos? Então, foram cinco processos voltados para a água, cinco para esgoto e cinco para clientes. Daí, foram identificados qual unidade de negócio que seria responsável para coordenar dentro da diretoria. Esse analista, ele prepara o material, toda a retenção, e aí submete a aprovação de um fórum de processos, que é com representantes de cada unidade de negócio. Uma vez aprovado, aí vai para a página. Também, como fomos só 15 priorizados, nós identificamos 355. Então, a sua unidade de negócio ou superintendência pode reter aquele conhecimento, preparar o material, só que ele tem que submeter ao fórum também. Então, uma forma de padronizar esse fórum. Se o material não passar, porque é representante de todas as 10 unidades, se não passar por esse fórum, a gente não disponibiliza na página. Uma vez disponibilizada, o colaborador pode assistir, pode fazer o treinamento, pode ver o vídeo, tem os formulários que ele preenche, manda para o RH e conta no currículo dele como horas de capacitação. Essa é a página atual deste eixo, conhecimento relevante. Ele é por processo, e aqui tem o subprocesso, o conhecimento que é crítico, e aqui o armazém de arquivos. Então, aqui ele tem a postila, a apresentação, tem todo o material que o colaborador tem acesso. Está em reformulação, até o final do ano a gente vai ter uma nova plataforma, mas, por enquanto, esse é o modelo que existe. Aqui tem o contador de acesso, esse armazém, e aqui é o contador da página inteira, que envolve todos os programas. Até hoje, nós conseguimos disponibilizar 231 materiais. Nós temos apostilas, vídeo, vídeo-aula, nós temos storytelling. Como nosso pessoal, a maioria é operacional, é técnico operacional, A melhor forma que nós encontramos para reter é por meio de vídeos. Você vê que a maior parte são vídeos que descrevem o serviço e o storytelling. É o contador de história, ele conta a história dele, o caos, o que aconteceu. Então, ele vai compartilhando por meio desses vídeos, que ficam disponíveis lá na página de gestão do conhecimento. Quando escrevemos o trabalho para cá, nós tínhamos 9.500 acessos. Já em setembro, já estamos com quase 12%. Então, nós estamos estimulando, e principalmente agora, com essa crise hídrica e crise financeira, estamos estimulando muito o pessoal a compartilhar o conhecimento já existente. Em vez de mandar fazer curso fora, então eles estão utilizando bastante esse material. E um grande desafio nosso agora é medir a quantidade de horas de capacitação que são originárias desse material. Então, nós estamos organizando para ter esse número. Eu ainda não tenho. Além de disponibilizar, esse material pode também ser divulgado presencialmente. Isso aqui é um boletim de uma unidade leste, e aqui é um superintendente, a coordenadora da manobra. O manobrista é esse que, neste momento, ele desvia a água da cantareira, manda a água para outro lugar. Então, imagine como esse pessoal está estressado. Como eles estão cansados, eles trabalham direto. E aí foi uma forma também de valorizá-los. Além de fazer o vídeo, e foi feita a retenção por meio de facilitação gráfica, desenhos. Super legal. Quem quiser ir lá conhecer, o convite está aberto. E aí é uma outra forma para divulgar o material. Falando do procedimento e vídeos. Também tem seis etapas. A unidade de negócios, nós fomos em cinco da distribuição. Como eu falei, cada um tinha um procedimento. Então, formou-se um grupo. Esse grupo padronizou. Foi para o sistema interno de procedimento, que é o nosso GDOC, Gerenciamento de Documentos. E fizemos vídeos. Esses vídeos, nós já fomos um total de 26 serviços padronizados. Imagina a dificuldade da unidade norte ter que adotar uma prática que é igual a da AML, que é da Leste. Então, este foi um grande desafio. E como agora o próprio Nonaca tem um livro, o Gerenciamento da Conversa, que agora a gente está trabalhando com isso. Como gerenciar o espaço onde o conhecimento está sendo compartilhado ou socializado lá no SESI, ou e como gerenciar a conversa. O conflito. Tem conhecimento, a Cristiane está com conhecimento de assuntos regulatórios para reter desde 2012. A dificuldade que está em reter, colocar esses profissionais juntos. E aí a gente está gerenciando essa conversa. E já conseguimos disponibilizar, pelo menos padronizou, já 26 serviços. O outro, que é o Campeonato de Operador. Ele é composto de sete etapas. Nós começamos com quatro provas. Hoje nós já temos oito provas. E existe para cada prova um coordenador, um juiz. Ele elabora o regulamento. Nós temos um cronograma. Normalmente acontece em abril. As unidades inscrevem as suas melhores equipes. Eles fazem a prova em abril e maio. E em julho a gente divulga os vencedores. Num evento de reconhecimento. Aqui nós acompanhamos por meio de indicadores. Aqui são as provas. Ligação de água. São as provas de 2012. Essa de 2013. E essa prova de atendimento a cliente. Começou em 2014. E a gente acompanha aqui os picos para fazer o PDCA, as melhorias. Aqui nós temos alguns exemplos. Ligação de água. Para vocês perceberem o tipo de serviço. É um serviço bastante operacional. Eles ficam muito felizes em participar. Em ser ganhador. E o de melhores práticas. Ele é composto de 10 etapas. Eles também estimulam para trabalhos. Nós temos aí 5 categorias. Águas, esgoto, clientes e apoio. E as pessoas escrevem seus trabalhos. Nós treinamos antes para os critérios. Que ele vai escrever o relatório dele. Tem uma etapa de elegibilidade. Aqueles que não atenderam o critério são desclassificados. Tem uma equipe de juízes. São dois da diretoria. Um contratado. E um é da unidade institucional da Sabesp. Que avaliam os trabalhos. Os finalistas são 40. Que a gente identifica. E nós temos práticas. Que são trabalhos já implantados. E temos projetos. Que são ideias. Isto, eles fazem um seminário. Apresentam. A apresentação no seminário é classificatória. E aí são definidos. Primeiro, segundo, terceiro colocado. De cada categoria. E temos o evento de reconhecimento. Que ocorre no final do segundo dia. Essas práticas depois são avaliadas. Pelos fóruns de processo. Com o olhar de implantar na diretoria como um todo. A quantidade de trabalho veio subindo. Agora com a crise hídrica. A gente achou que não fosse ter muitos trabalhos. E esse número nos ajudou. A gente superou a expectativa. 121 trabalhos. O indicador para avaliar a criatividade. É um indicador do Prêmio Nacional da Qualidade de Saneamento. E é o número de sugestões implantadas por empregado. Aqui nós temos a Copasa como nosso referencial comparativo. Estamos quase chegando lá. E aqui é o evento de compartilhamento. Então aqui ele está apresentando o trabalho. Aqui a festa lá no evento de premiação. Então é assim. Aumentou para 18% da participação dos empregados nesse evento. Nós não conseguimos aumentar a participação porque o local é pequeno. São três locais, três salas simultâneas. Quem sabe o ano que vem a gente faz aqui e aumenta o número de participação. Então para as pessoas poderem assistir os trabalhos dos colegas. Aqui é uma forma de divulgação. A prática que foi eleita o ano passado e implantada na diretoria. Aqui nós temos os e-books. Os 40 finalistas, o melhor dos trabalhos finalistas, nós fazemos um e-book. 2012, 13, 14, fica disponível. Aqui é um grupo analisando no fórum de esgoto a prática. E temos as parcerias com a ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Sanitária. Então essas pessoas eleitas melhores práticas vão apresentar trabalho no âmbito nacional. Esse ano foi a Sabesp que ganhou. Em 2013 foi a Sabesp também. Então a gente vê que a prática está dando bons resultados. No âmbito nacional, o vencedor do trabalho foi a Sabesp. E também o campeonato é da ABS. Nós concorremos às provas com o âmbito nacional. Infelizmente ficamos esse ano no segundo lugar. A Copasa que foi a vencedora. Nós estamos na luta. E outra parceira é a nossa Associação de Engenheiros. Acontece uma feira anualmente. Eles apresentam o trabalho nesse encontro técnico. E lá na feira a gente tem um estande. Onde a gente convida os autores, os competidores para apresentar o trabalho. Ou no vídeo, ou aqui no computador. Enfim, rapidamente, me controlando, é isso que a gente tinha que apresentar hoje. Obrigada, Márcia. Acho que o nosso tempo está esgotado. Dá tempo de uma perguntinha. Queria só te fazer uma pergunta. Os resultados já vimos que foram ótimos. Que estão melhorando, que realmente estão dando resultados e que eles estão participando. Mas eu queria saber no início, a resistência. Teve algum tipo de resistência? Como foi para que eles aderissem ao programa? Olha, a resistência maior que a gente está encontrando é com conhecimento relevante. É escrever, é reter, é fazer o vídeo. Eles têm tanto serviço mais importante do que fazer esse trabalho. Então, o que a gente tem feito? É o apoio da diretoria estar sendo fundamental no trabalho. Então, o nosso diretor, esse ano, todo mundo falava que nós não teríamos o evento de melhores práticas, nem campeonato e nem a retenção. Mas o Paulo Massato, que é o nosso diretor, aquele que aparece na televisão falando da falta d'água, ele não, vamos ter. É importante. É na crise que a gente aprende. É nesse momento que tem que... Então, é fundamental o número um apoiar. Ah, bacana. Roberto. Obrigada, Márcia. Você, pelo que eu entendi, a implantação vai ser, por enquanto, assim, por partes, não, por exemplo, totalmente as escolas de uma vez só, mas algumas em fase de testes, para que depois sim veja o que realmente deve ser implantado e aí no âmbito geral, né? Pelo que eu entendi. É, exatamente. A solução que está sendo, foi identificada uma solução. O secretário da educação, a secretária da educação, vai convocar para o teste, tá certo? O teste vai depender do tamanho da solução, depender do assunto. Do que for oferecido, né? Uma escola, uma diretoria de ensino que tem 100 escolas, enfim, vai ser testado em ambiente real durante um determinado período, feita a avaliação, tá certo? E se a avaliação, se a educação quiser incorporar para os seus 4 milhões de alunos, por exemplo, certamente terá que ser estudado a forma de dar escala para essa solução. Assim como também a oportunidade de expandir isso para outros serviços, caso tenha essa oferta de fora. É, a realidade que a gente fez agora foi pegar algumas áreas de governo, educação, saúde, basicamente, que são as maiores, e fazer os desafios aí. Esse foi o primeiro pitch. A ideia é adotar essa prática para estender para as outras áreas. Nós já estamos sendo cobrados, algumas outras áreas... Imagino, por isso que eu estou perguntando. ...querem fazer na área de mobilidade ou público-alvo e situação de vida. Então, para idosos, quais seriam as soluções para idosos, para criança em determinada situação... É, soluções ainda que pontuais, mas que ajudassem na prestação do serviço, né? Exatamente. Então, a ideia, no fundo do pitch, é buscar soluções, aproveitar o conhecimento externo do governo para resolver problemas que não são só do governo. Os problemas são da sociedade. O governo é o grande articulador aí para introduzir melhores práticas aí. Ah, obrigada. A gente acha que acabou o nosso tempo, né? Eu queria agradecer muito a participação da Marcia, do Roberto. Foi excelente. Obrigada a todos. Dessa forma, então, estamos encerrando esse painel, gestão do conhecimento e inovação aberta, onde tivemos as apresentações de Marcia Regina Barbosa Aires e também do nosso palestrante Roberto Agune. E a moderação de Kelly Lopes Lemes. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Obrigada.